Pessoal da História em um minuto, hoje nós estamos em Lorena, mostrando pra vocês dentro do Quinto Bio. Olha que lugar maravilhoso, o exército, a nossa pátria sendo defendida. O Quinto Bio tem uma história rica das batalhas do Brasil. Uma delas que eu estudei muito foi a Revolução de 32, e depois ali tem aquele monumento, que eu vou chegar mais perto depois. E vou mostrar pra vocês. O Capitão Neco, herói de cruzeiro, ele se formou aqui e partiu pra frente do túnel, onde ele tombou. Olha que lugar bonito, enorme. Tem pelo menos três companhias aqui, ó, Quinto Bio de Lorena, tá? E a gente vai andando aos poucos e vai mostrando pra vocês, ó, da bateria antiaérea. Tem muita coisa aqui que a gente vai mostrar pra vocês, ó. Vai ter uma formatura hoje aqui, de aniversário do Quinto Bio, tá? Eu não vou ficar me delongando muito, é capaz de fazer pequenos vídeos de um minuto hoje. Então, aí, ó, tiro de guerra de cruzeiro, tá todo aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que é permitido, e aos poucos a gente vai mostrando muita coisa. De qualquer forma, um abraço pra cada um com o finalzinho do pombo.